Tô gravando Ela quer se mover com o crime bombido Quer se mover com o crime bombido Ela é capaz disso Não brigou, calma não Já vai começar brigando E aí pessoal Uhuuu Hoje O vídeo tão esperado De como a gente se conheceu Ó, me pedem pra falar disso Muito tempo Só que eu tenho um problema, eu não sei resumir Você vai ter que me ajudar Eu acho que eu tô branca demais Calma aí, cara Quer que eu comece? Primeira parte, como aconteceu ali pra gente se encontrar, né? Então, eu estudava nutrição E na época, o meu tio Aliás, ele trabalha até hoje no Flamengo Pai da minha melhor amiga desde infância E aí eu pedi pra ele um estágio Deu certo Ele me botou pra trabalhar, ser estagiária na base Entrei em junho de 2017 Aí vai Chegou aí na frente Aí em julho de 2017 A gente se conheceu, né? A gente não se conheceu, a gente se viu É, a gente se viu, porque tipo assim Ela entrou lá no Flamengo Então a menina bonita e tal Aí o pessoal fala, é normal O pessoal comenta O que foi? Ah Fala, a gente vai falar Que não é pra falar isso? Não, eu já fiquei com raiva Por quê? Tu comenta? Não, cara O pessoal falou que você entrou lá Tipo, que tinha uma menina bonita lá Ah, tá Entendeu? Vai, continua Ela tá puta Suena Era ela a menina Ela tá com raiva Suena Aí eu fiquei sabendo Eu encontrei ela algumas vezes, né? Vi Eu te vi algumas vezes Se não me viu Ela não ficava muito no profissional Eu já era do profissional Eu não sabia da existência dele Eu tava no profissional treinando assim Eu ia pra poucos jogos E eu fiquei sabendo que ela ia estar na parte do profissional Pra fazer pisagem, né? Dos meninos mais jovens Aí eu falei, pô, vou lá Na ação dada Cara, só que deu tudo errado Porque chegou lá Tipo assim, nem era a minha vez de fazer o percentual, sabe? Eu fui lá Na hora que eu saía Ela tava do lado de fora Só que eu saí, tipo, puto, né? Que meu percentual deu alto Falei, cara, impossível Saiu fazendo escândalo Tipo, eu falei, impossível Não tem como Eu fiz percentual há dois dias E nisso ela tava, tipo, ali Do lado assim Me vendo Aí me chamou a atenção Fazendo escândalo É E acabou quando eu olhei pra ela Eu fui embora Isso E aí foi a primeira vez que eu vi ele Eu ouvi Aí eu achei ele bonitinho Comentei com a minha amiga Falei, pô, menino bonitinho Ele é da base Enfim E aí passou A gente só comentou também E tchum, passou Aí a gente já tá falando pra caramba Depois disso ele me mandou uma mensagem no Instagram Foi alguns dias depois daquilo E não respondi Já aceitou Hã? Você visualizou Ela aceitou a mensagem Eu acertei Apareceu lá visualizado Por isso que eu acho que nessa época não tinha Não, não tinha nada disso não Tá Não Aí eu comentei com a minha amiga E aí, era no final de semana, né? Eu sei que quando eu fui mostrar pra ela Ele tinha apagado a mensagem Pô, óbvio Ficou bravinho que eu não respondia Eu mandei a mensagem Ela visualizou Ele respondeu Eu apaguei, fez pronto Aí eu falei Não, ele mandou Pera aí que eu vou responder Tudo é tática Aí eu respondi de maluca Ele já tinha apagado É Aí eu, tudo bem E você? Nunca eu precisava Aí a gente começou a conversar É, a gente começou a conversar Falei, para que eu ia levar pra almoçar Ele falou que ia me levar pra almoçar no japonês Pô, top Ele me levou num cone Aí no Rio Centro Pô, coisa linda, Fê O preço tava pronto Baratinho Cabelo ao bolso, baratinho Falei, ali mesmo Aí a gente se conheceu ali, né? A gente conversou pra caramba Eu até assisto jogos às vezes, tu falou? Mas eu nunca te vi Eu expliquei pra ela Minha família inteira flamenguista 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 Ela expliquei Não, eu não jogo muito Isso era de julho Eu não jogo muito ainda Porque eu acabei de subir e tudo mais Aí a partir daí Ela começou a assistir os jogos Eu falei Olha, a chance de eu entrar É muito pequena ainda Aí começa a assistir o jogo No segundo tempo Aí eu assistia Começava no segundo tempo Eu começava a assistir Aí ele entrava tipo Faltando 5 minutos pra acabar o jogo Quando ele entrava Aí, não Só que eu conseguia ver ele jogando Enfim Aí a gente começou a se falar todo dia Mas como eu trabalhava no Flamengo também Isso não... Não era permitido Não era permitido Ela quer se envolver com Envolvida Cara, cara Como isso que eu sei? Ela quer se envolver com Gente, a gente ficou conversando Se falando Eu tava namorando com ele já Porque foram 7 meses de enrolação Não, conhecendo um ou outro 7 meses pra conhecer? É, óbvio Tem que ir com calma Não faria nada Eu demorei 5 meses pra conhecer a família dela Porque ela ficava me enrolando Como que eu ia apresentar? Minha mãe ia cair dura no chão Como é que eu ia apresentar pra minha mãe Alguém que não tava me passando confiança De que era algo sério? Ah, eu sabia disso Se falasse... Se falasse só... Lá atrás, pô Cara, uma semana... Pronto A gente tá falando há 11 minutos Meu Deus Ah, vai ter que ter partido Partido 2 Vai! 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 Ela quer se envolver com o envolvido Quero se envolver com o timidoso